O Marcelo está desorientado, prefere acreditar que o amigo ainda está vivo e que logo vão voltar a fazer o que mais amam. Pela minha fé, entendeu, eu creio que ainda tem esperança de a gente achar ele ainda, entendeu, mas é bem provável que não, entendeu, eu creio que não, certo, eu creio que não, o que a gente vai achar ele ainda, entendeu, ele deve estar em alguma beira aí, ou machucado, ou desmaiado, entendeu, mas eu tenho fé que a gente vai achar ele sim. Segundo o Corpo de Bombeiros, Márcio Santiago Camargo, de 46 anos, tinha experiência na prática de stand-up paddle, esporte que mistura surf e canoagem, só que ao chegar nesse ponto da barragem do Dique, em Boa Esperança, a prancha virou e ele desapareceu nas águas. É um local que tem bastante correnteza, então é um local que desgasta muito, e pelas informações que a gente tem, é uma pessoa que trabalha na água, as informações que a gente tem é que ele sabe nadar e ele estava cansado, só que toda a prática de esporte na água, ela tem que ser trabalhada com o colete, e pelas informações que nós tivemos, ele não estava com o colete, essas duas vítimas estavam sem o colete, Então, nesse momento, ele teve que lutar com a água, veio a exaustão, foi quando ele perdeu a consciência e submergiu. Imagens feitas por moradores mostram a vítima acompanhada de um amigo na hora da queda. O jovem de 22 anos foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro. O estado de saúde dele é considerado estável. Os militares do Corpo de Bombeiros de Boa Esperança fazem as buscas para identificar o corpo desaparecido pelas margens da barragem, por drone e também de barco. Ainda segundo os militares, não é possível mergulhar no local por conta das pedras, da vegetação e também por causa do risco de contaminação pelo esgoto. A gente já começou o ano com três afogamentos nesse mesmo local. A nossa recomendação é que não abuse, mesmo sabendo, porque a gente acredita que sabe, só que a gente tem que usar o nosso equipamento de proteção. A gente que é bombeiro utiliza, então a população também tem que utilizar esse equipamento. Esse equipamento salva a vida e também não colocar a situação em situação de risco. Se o local é perigoso, o local não é frequentado, que a gente não use ele como balneário.